Música Desta vez o Sintoresp desembarcou em Peruíbe, cidade que fica a 140 quilômetros da capital paulista. Peruíbe reúne lindas praias, cachoeiras, rios e uma natureza inigualável. A cidade conta com excelente infraestrutura e grande potencial turístico e é conhecida por ter um dos menores índices de poluição do litoral paulista. Também é na cidade que está localizada a Reserva Ecológica da Jureia, reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Diversos turistas também vão à cidade atrás da conhecida Lama Negra. Acredita-se que ela tenha propriedades medicinais. É nessa cidade de lindas paisagens que estão três colônias de férias do Sintoresp, Peruíbe Oasis, Arpoador e Água Azul. E são elas que você conhecerá agora. Música Já a colônia de Peruíbe Arpoador se destaca por sua estrutura aconchegante. Música São 16 quartos equipados com TV e ar-condicionado e banheiro privativo, que acomodam até oito pessoas. Os casais que pretendem passar a lua de mel em Peruíbe podem ficar em nosso quarto de núpcias com decoração temática. Música A colônia ainda tem espaço para lazer e descontração para os adultos e para a criançada parquinho com diversos brinquedos. Bateu a fome? Não se preocupe, quem está hospedado na colônia tem direito ao café da manhã, almoço e jantar, inclusos na diária. Enquanto você desfruta dos deliciosos drinks no bar, sua família pode se divertir em uma de nossas três piscinas. Música Conforto, ótimo atendimento, lazer e diversão, você encontra na colônia Peruíbe Arpoador. Música Faça como o Cláudio e sua família. Eles aprovaram nossas instalações e recomendam nossas colônias. Maravilhoso, desde atendimento, primeiro atendimento, café, almoço, em geral com as pessoas, muito bem atendido. Para que eu conheci a colônia? Faz assim, vem. 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 Reserva agora mesmo sua estadia em uma de nossas colônias e viva momentos inesquecíveis. Música Música